Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços Pra acordar nos braços Estar aqui Não pensei que esse amor Se esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante De mim tão distante Além do horizonte É, baby Baby, eu grito seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Obrigado.